Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 8 A Abertura do Sétimo Selo e os Juízos das Trombetas Introdução à Abertura do Sétimo Selo Após as visões dos selados de Israel e da multidão vestida de branco, João testemunha a abertura do sétimo selo, que marca o início de uma nova série de juízos, os juízos das sete trombetas. 1. O Silêncio no Céu Quando o Cordeiro abre o sétimo selo, há um silêncio no céu por cerca de meia hora, indicando a solenidade e a gravidade dos eventos que estão prestes a acontecer. 2. As Primeiras Quatro Trombetas Primeira Trombeta Com a primeira trombeta, ocorre a devastação da terra e da vegetação. Segunda Trombeta Com a segunda trombeta, uma grande montanha ardente é lançada ao mar, causando a destruição de um terço dos mares e a morte de muitas criaturas marinhas. 3. Terceira Trombeta Com a terceira trombeta, uma grande estrela, chamada Absinto, cai dos céus sobre os rios e fontes de água, tornando-as amargas e impróprias para consumo. 4. Quarta Trombeta Com a quarta trombeta, ocorre uma grande alteração nos corpos celestes, com um terço do sol, da lua e das estrelas escurecendo, resultando em uma redução da luz sobre a terra. 3. Um Aviso de Três Ás Após a quarta trombeta, um anjo voa pelo meio do céu, proclamando com voz forte, Ai! 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 Para os que habitam na terra, por causa dos outros toques de trombeta que os três anjos estão prestes a tocar. Conclusão O capítulo 8 do Apocalipse descreve a abertura do sétimo selo e o início dos juízos das trombetas, que trazem devastação e calamidade sobre a terra. Estes eventos são parte do plano divino de julgamento e redenção, preparando o cenário para os acontecimentos futuros descritos no restante do livro. Estes anjos steps des Yokos Estes anjos são parte do cavalo, 6 Estes anjos Esco Esco Esco